. 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 Pronto, agora estamos aqui, vamos dar autógrafos, daqui nada. E a banda fixe, nós temos um camarim só para muitos. Bem, pela primeira vez na nossa vida, deram-nos um camarim. Estamos aqui numa arena, as filas estão enormes, vão passar imagens das filas e da sala VIP. E está, está cheio de people. Cheio de people. Mas, portanto, vamos agora, eu vou-vos passar algumas imagens e até já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Vinícius. Vocês aceitavam fazer isto na câmara? Para o YouTube? Não, 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 não. Tem fome, mas não é para noodles. Só um. Desafio. Eu acho que é para acabar com um momento. Depende do desafio. Podemos contar-te um desafio vosso, vós os dois, a fazer isto. E? Todos os monsters. Temos de tentar um dia. Vem quem come mais. Pode ser, por mim. É que as bluzeimas é fácil, Tiago. E tu também. As bluzeimas é fácil. Mas os noodles... É desatento. É desatento. Sempre atento. Dois. Um. Passar. E vai, eles já tiraram os paus. Mas eu sou porque os paus. Os meus noodles. Vocês tomaram a roupa. Oh, meu Deus, o que é isto? Parece que eu vou almanhar duas semanas. Loucura. Mas calma, temos isto. Ainda não chegou o saco e começámos. Não sei se foi boa ideia. Não sei se foi boa ideia. Até vai as duas. Deus, meu Deus. Estou a minha arte. Todos os paus. Faz-me. E o povo, então as força para os nossos combinados. Olha lá. Aqui já está um pouco mais nele. Um pouco mais nele. Estamos aqui. Um rapaz muito rápido. Dois muito rápidos aqui na eslava. Já vai direto. Pós-toma. Um. Um. Uma pausazinha ali. Aqui não deixam. Não para. Não para. Estamos aqui. Será? Será? Será que ganhou? Ganhou! 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 Que bem! Muito ganhido. Muito ganhido mesmo. De todos. De todos. Grandes parabéns a todos. Parabéns. 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 Estiveram todos excelentes mesmo. Excelente. Um. Weisso. Um. Parabéns. Um. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Miss, és a maior youtuber de sempre, continua com o teu bom trabalho e obrigado por todos os dias me alegrares muito. A CIDADE NO BRASIL 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 Música O que é isso? 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 O que é isso?